Olá a todos, daqui é o Weasley e sejam bem-vindos de volta ao Limbo. Muito obrigado pelo vosso apoio e pelas vossas dicas no último episódio em como passar aqui esta parte deste vidro. Mas antes, meus amigos, Portugal campeão da Europa. Eu nem acredito, Magad, a sério. Caguem lá nos polvos e nas sei lá o quê, que adivinham merdas e não sei o que mais, meu, caguem nisso. Mas venham mais é aqui ao canal que o Weasley é que sabia. O Weasley é que sabia. Só não foi o Eder a marcar. O quê? Não viram o vídeo ainda? Pô, canto superior direito, cartão de sugestão para o vídeo de PES 2016 que saiu ontem às 5 da tarde. Hoje ao meio-dia, já saiu Lego num episódio bem épico. Ora, então vamos lá aqui à nossa aventura com o nosso amigo Meireles em busca da sua irmã, à qual eu já dei nome, Inácia. É verdade, Inácia. Ora, então Meirelox, como é que é? Meireles, o que é que vais ter que fazer com essas escadotes aí? Vais ter que puxar esta merda. Isto, deixa lá ver o padrão da escada para ver se eu me recordo. E vem até ao batendo. Ok, acho que já percebi pessoal. Ela vai deslizar aqui. Anda cá Meireles, puxa a escada, sobe lá por cima. Bora lá ver se é isso. Ela vai até lá à ponta e agora saltamos. Ok. Era só isto. Mas ao princípio, e já há um bocadinho cansado, não é fácil. Não é fácil de entender. Oh, Meireles, 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 Meireles. Meireles, o que é que tu estás a fazer, maluco? Ok, porra aí. E agora, esquerda ou direita? Normalmente vamos sempre para a direita, não é? E agora fui para a esquerda porquê? Uau, 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 uau. Oh, desgraçado, meu. O que era isto, pá? Uma seta para cima? O que é que eu posso fazer com esta seta para cima? Está ali uma corda que parece permissora, mas onde é que a gente pode ir? Isto não parece a parte de baixo lá da cena do hotel. Bom, whatever, vamos para o outro lado. Pessoal, espero que vocês vão divertir. Vamos aqui pouco a meio, um bocadinho a meio dos capítulos de Limbo. Portanto, vamos ter provavelmente este episódio e mais outro. Até terminarmos... Uh, a sério. Que nojo, meu. Até terminarmos Limbo e depois arrancamos com o Inside. Ora, já vamos ter que ser infectados com esta merda, não é? Pronto, já está. E agora, vamos para que lado? Para a esquerda. Pessoal, reparem como aquilo fica a pender para o lado em que vocês têm que realmente... Ou melhor, que ficam zombies. Eu ainda só não percebi. É qual é a cena que faz com que o gajo mude de direção. Sinceramente, não percebi se é a luz, se não é. Se bem que já passámos por luz e ele não virou. Pronto, aqui fez a cena. Está a cair água, mas também caiu ali água atrás e não fez virar. Bom, não faço puta ideia. Vamos lá ver o que é que nos espera aqui a cena agora. Vamos zombies para aquele lado, como vocês já viram. Agora não estou a fazer nada. Deixa-me lá ver uma cena. Ah, ok, se eu carregar para trás ele vai mais devagar. Isto é importante, pode ser... Pode dar jeito. Vá, bora lá, Meireles. Em busca da tua irmã. Oh, Inácia! É? Grande bosta de vós. Bora, bumba, salta. Que isto? Que chorada é esta? Oh, my God. Podemos passar aqui por cima. Jesus, Meireles. Tu só me assustas, homem. Que motherfucking shit é esta, men? Que motherfucking shit é esta, my God? Que isto? Oh, my God. Ok, saltar para ali. Bora, Meireles. Ah, sério? Mais, para onde? Salta, Meireles, salta. Caraca, pá. Bem. Piso, não piso, piso, não piso, piso, não piso, piso, não piso. Pisei. E agora? O que é aquela merda? A sério? Meireles às fatias logo? Assim de repente? Ui, chaval. Bom, então vamos ter que usar o caixote para saltar por cima da serra, será? Eu vou já devagarinho pisar isto. Anda lá, aquela merda tão devagarinho. Deixa que ir o caixote, meu. Vai lá. Ok? Ah, Ganda Meireles, meu. Nunca me enganaste. Vai, coma-me lá esta merda da cabeça. Obrigado. E agora? Vamos ter que voltar para trás, não? Para aqui não acredito. Não, 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 não. Para aqui não. Boa, agora temos que ficar à espera que aquilo volte. Pois é. Pessoal, e a nossa seleção? Carago, pá. E a nossa seleção, pá. Campeões, meu. Aqueles cabrões daqueles franceses. Pessoal, se alguém de França aí a ver, peço imensa desculpa. Mas, aquele pai é, meu filho de uma mãe, não se faz. E acima de tudo, um árbitro não pode compactuar com uma coisa. Às vezes é que é elas, calma. Mas vale esperar. Quer dizer, nem dá falta, mano. Um jogador é lesionado. Não sei se vocês já viram a imagem parada, mas até dói, malta. Até dói. O pé do Ronaldo está tudo virado para um lado, e o joelho está tudo virado para o outro. E nem sequer falta existe. Mas pronto, no final, fomos mais felizes e ganhámos. Bora. Jesus, vem mesmo à conta. Bora, tchau, estúpida serra. Até amanhã. Bora. E agora, vamos ter que saltar para o outro lado tudo. Tadam. Uh, isto é um salto um bocado grande, mano. Ah, esta merda anda para cima e para baixo. Ah, ok, assim subi-se aqui. Ah, está bom, está bom, está ok. Assim já estou, acho que assim subimos, não é? Assim já dá, ok. Então vá, bora lá. Uh, isto será que dá? Ok, boa, deu. Fantástico. E aqui? Ah, longe demais. Está ali uma pega. O que é que eu posso fazer com a pega? Empurrar. Ah, calma, será? Vou puxar para cá. Salta lá por cima. Ok, nice. Vai-nos levar até lá. Não fiques à espera, Meirelles. Ai, my God. Bom, está bom, está bom. Está a correr bem. Está a correr mais ou menos bem. Ainda só o matámos 487 vezes. Siga. Anda, Meirelles. Sobe. Aperta contigo-se. Ih, bora. O que é que temos aqui nesta charada deste elevador, men? Não estava ali um caixote quando nós caímos? Será que vamos precisar deste caixote para alguma coisa? Eu acredito que sim. Vou puxá-lo para o elevador. Já sabemos que isto vai ser preciso para alguma coisa, de certeza. Portanto, vou levá-lo, pelo menos, para um nível acima. Como é que eu aciono isto? Para cima... Ah, ok. Carregar no shift. All right. Acho que vou atirar o caixote aqui neste nível. Ok. Nice. Espera aí. O que é que temos aqui? Mas também será que o caixote é para ser levado para aquele lado? Deixa lá espreitar. O que é que nós temos aqui? All right. Uma alavanca. O que é que isto faz? Uma corda. E claramente precisamos do caixote para lá chegar. Se esticasses os braços para cima, chegavas lá, maluco. Pessoal, no jogo do Lego, no vídeo do Lego, esqueci-me da ventoinha ligada. Espero que... Ainda não fui editar, mas espero que não esteja muito mal. Peço desculpa, ok? Bora lá. Está aqui o calor que não se pode. My God. Estou on fire. Bom, então agora o que é que temos aqui? Temos aqui uma pega... O que é que nós vamos... Nós precisamos aqui... Precisamos de colocar peso... Nesta merda. Como é que a gente vai colocar peso nesta merdiço, malta? Vamos puxar o caixote para cá. Isto não sobe mais, pois não? Não sobe mais. Isto dá para puxar. Então, e se eu puxar isto para cá? Levar o caixote ali para cima? Não balança o suficiente para mandar o caixote para cima daquela cena. Então, e se eu puxar isto para cá e baixar o elevador? Isto... Será que isto fica aqui em cima? E posso usar isto para fazer peso ali para aquele lado? Não sei, meu. Vamos experimentar. Para baixo. Olha. Olha. Olha que o Weasel hoje está super inteligente. Tu queres ver? Olha para esta smoothness, man. E agora, já cá chegamos. E depois, vais para onde? Vais para onde mesmo? Ui! Olha aí, maluco. Então, e agora daqui vais para onde? Daqui vai para onde? Está ali alguma coisa para ele se agarrar naquela parede, pessoal? Não acredito, não é? Não, além disso, isto nem balança. Isto estava a correr bem demais, não era, pessoal? Como é que agora vou para ali? Não sabe-o. Nada. Há alguma coisa aqui para a gente usar o escadote? Ou o caixote? Será? Não. Ah, boa. Estava a correr muito bem, não era? Então, estas ca... Então, estas ca... Estas... Ah, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Será que eu consigo acionar aquilo a tempo? Vai, vai, vai! Eu acho que é isso. Acho que é isso. Vai ter que nos levar lá para cima e depois já nos podemos balançar. Não é? Eu acho que é isso, pessoal. Tenho que sair rápido. Espera aí, vou puxar o escadote mais para aqui. O caixote. Ok. Deu. E agora, será? Acredito que seja qualquer coisa por aqui, pessoal. Isto... É uma queda alta como o raio. Isto é uma queda alta como o raio. Amarelos. Balança-te como deve ser, companheiro. Isso. Vai. Tu és um bocado arraçado Nathan Drake, meu. Já percebi. E o que é que está ali daquele lado, meu? Já vi ali umas merdas. Alright, puto. Ui, mais um botão. E o que é que temos a seguir ao botão? Há uma fucking... Uma serra, não? Bora lá espreitar. Pois, estamos a ver. Então, cada... Cada botão aciona uma crane. Bora lá. Gente, aqui é que não vai fazer nada. Se calhar devia ter... Ui, não, não, não. Acho que isto não vai dar, não é? Acho que isto não vai dar. Acho que isto não vai dar. E tu não paras. Vai-te embora para lá. Ui, já fomos. Vou ter que ganhar altura porque esta é mais alta que a outra, não é, pessoal? Vou ter que conseguir... Será que vou ter que acionar aquela primeiro? Ah, não. Já fiz bosta. Não. Não, 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 não. Já fiz a geneira. Não. Não, 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 não. Não, não, não. Esta vai ter que cair primeiro que a outra. Vou ter que esperar. Não posso pisar logo. A mesma vez. Ah, vamos morrer outra vez, bota. Eu acho que não consigo saltar por cima desta, porque não? Não. Já. Ok. Vou ter que pisar primeiro esta aqui. Esperar um bocadinho. Ui, já vem a cena. Ai, puto. Já fomos, já fomos, já fomos, já fomos. Mas é isto. Não posso errar ali. Já. Esta vai ter que cair por baixo da outra. Mais vale matar-me já. Pronto. Pronto. Agora temos que conseguir fazer aqui o timing da cena. De colocar... Pisa lá aquela primeiro. Mal disto, começa a andar. Bora. Não, era o contrário. Nunca mais aprendes. Ai. Bora lá mais uma vez. Então esta aqui. Ok. Vamos... Vamos deixar aquela que ia mesmo para o chão. que é para termos tempo para chegar cá. Ui, já está a chegar lá. Vai, 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 vai. Bem. Toma. Baza. Fosga-se. Estes enigmas são porreiros. Ui, o que é que se passa aqui? O que é que era aquilo, malta? E a gente vai lá ver, não é? Ui, está muito escuro para aqui. Acham que isto foi boa ideia? Por que é que eu vim para aqui quando tinha ali um escadote mesmo? Água. Fiquei preso. Vou assaltar. Estamos a avançar. Ui. Uma senazita para apanhar. O que é isto, man? A parede para empurrar. Mas ele não faz nada. Eita, estou todo arrepiado. Baza. Não... De certeza que não havia aqui nada para fazer, a não ser apanhar aquele collectable. Não sei o que é que isto faz. É pá, este joguito está... Está mesmo a surpreender, não está, pessoal? Não estamos sozinhos, man. Vaza daqui, meu. O que isto está-me a dar os fucking dos creeps? Está bem, está. Bora lá ver o que é que isto vai dar a seguir. O que é que anda aqui a esvoaçar, man? Ei. Bicho. O que és tu? O que é que estás a fazer? O que é que estás a fazer? Alô? Como é que eu vou para aquele escadote de bicho maluco? Será que a gente tem que se agarrar ao animal? Olha, olha. Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá. Isto não nos mata? Anda. Bom, vou tentar passar isto. Vai, devagarinho. Devagarinho. Nada, nada, tranquilo. Deixa-te estar a comer. Não o podemos assustar. Eu acho que tenho que me agarrar às patas dele para subir lá para cima, pessoal. Será? Calma. Vá. Já está desconfiado. Estamos perto. Come. Não, não, não. Podes ficar. Podes comer à vontade. Tranquilo. Ui, calma. Era isso. Eu acho que é isto, meu. Mas temos que ser mais stealthy. Sabem como é que é o weasel na stealthiness, não é? Calma. O gajo está a comer. Não podemos assustar. Temos mesmo que ficar encostados a ele, praticamente. Easy. Easy. Tranquilo, meu. Eu não te vou roubar isso. Já almocei. No caso, não, mas pronto. Oh, fuck me. Mas um bocado chato, Amelga. Mas um bocado chato, Amelga. Bom, bora lá. Vamos tentar mesmo agarrar as patas desta maluca e depois damos por terminado o vídeo. Já veio com o periodote. Oh, Maria Amelga. Oh, my God. Estas primas da Carla Andreia. Ui, calma. Mas não dá para se agachar, hein? Ah, está entretido a comer agora. Ah, filha da puta. Mas como é que a gente vai conseguir... Vamos ter que agarrar-lhe as patas, meu. Não acham? Vá, bora lá. Vamos só tentar mais uma vez. Se não consegui, dou por terminado o vídeo. Continuamos amanhã. E digam-me já agora nos comentários se acham que é isso que eu tenho que fazer, de facto. Eu acho que sim. Tá, calma. Não fiques assim tão jumpiness. És pior que eu, pá. Calma, rapariga. Como à vontade, já te disse. Oh. Como, pá? Baixa a cabeça. Isso. Também é este gajo que há um... Oi. Não. Tranquilo. Não. Está entretido. Está entretido. Está entretido. Que grande cabra. Tu me saíste. Agora vou comer isto. Se não vês cá. Bom, malta. Vou dar por terminado o vídeo. Amanhã continuamos aqui a nossa aventura com a nossa amiga. Não sei como é que vou chamar. Não interessa. Também não vou começar a dar nomes a toda a gente, não é? Já temos o Meireles. Já temos a Carla Andreia. Agora temos a Inácia. Qualquer dia, quer dizer, isto é só nomes. Bom, malta. Espero que se tenham divertido. Não se esqueçam de deixar no comentário o que é que vocês estão a achar aqui desta série. E o que é que eu tenho que fazer aqui. Eu acho que tenho que apagar nas patas dela. E eu acho que ela vai nos levar ao escadote. É a única hipótese, penso eu. Portanto, digam-me o que é que acham sobre isso. E amanhã vemos-nos de volta ao meio-dia com o Lego. E às 5 da tarde com o Limpo. Valeu? Valeu. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Espero que se tenham divertido. Eu sou o Weasel. Despeço-me então com um grande abraço. E fiquem bem.